A Orofino Saúde Animal e a cooperativa Comigo de Goiás são parceiras há muitos anos. E neste mês de novembro tem uma campanha muito especial, principalmente para você, que é pecuarista, que é homem, é o Novembro Azul. E você que comprar aqui na loja da Comigo vai também reverter parte dessas vendas para o Hospital do Câncer de Rio Verde. Está aqui comigo o Sebastião Lúcio, que vai explicar melhor para a gente essa campanha. Obrigada Sebastião pela participação. Obrigado você, Fran. A campanha é uma parceria da Comigo com a Orofino. Além de ter ótimos preços, parte do dinheiro arrecadado, das vendas de novembro, vai ser devolvida ao Hospital do Câncer. A intenção da Comigo é ajudar a colocar uma UTI no Hospital do Câncer aqui de Rio Verde. Além da loja aqui de Rio Verde, todas as lojas da cooperativa vão estar participando dessa campanha, como já aconteceu no mês de outubro também, do Outubro Rosa. Excelente. São 14 lojas da Comigo espalhadas em todo o estado, né? 14 lojas. E essas lojas têm tudo o que o produtor precisa, Lúcio? Tudo. Desde medicamento, ração, insumos, peças e implementos também. Muito bom. Então, você já aproveita para fazer uma compra toda e compra as soluções da Orofino Saúde Animal para reverter a venda para o Hospital do Câncer. Clécio, conta para a gente sobre essa campanha que é importante, essa parceria de longa data que nós temos com a Comigo e como isso está ajudando a sociedade aqui em Rio Verde. Olha, foi uma campanha interessante que nasceu, eu acho que no coração das duas empresas, nessa parceria, mostrando que as duas empresas, tanto a Comigo como a Orofino, preocupam com o social aqui da região. Então, tudo, assim como a Fran falou, o Lúcio falou, tudo que comprar de Orofino nessa campanha de novembro, exceto a fitosa, vai ser revertido para o Hospital do Câncer para a compra da tão esperada UTI aqui em Rio Verde. Excelente. Obrigada, Clécio, pela sua participação. Obrigada a você também, Sebastião, por ter participado com a gente. E fica aí o endereço da Comigo na tela para que você entre em contato, tem o telefone, tem o site, para saber mais informações sobre essa campanha solidária.